Volvidos que foram alguns meses, este grupo, não obstante os seus afazeres profissionais, familiares e outros, sacrificaram-se durante algum tempo para trazer à cena este espetáculo, que esperamos que possa ser do vosso agrado. Sabemos que as condições de que dispomos não são as melhores para o público presente, nem para o próprio espetáculo. Todavia, são as que temos e devemos congratular-nos, pois na falta de melhor, vamos remediando na esperança que melhores dias possam aparecer. Dito isto, vamos dar início ao nosso espetáculo, com a peça intitulada Martinho, o Velho Sapateiro. Em tempos passados, numa vila da Rússia, por volta do ano de 1855, vivia um velho sapateiro. Muito querido e honrado por seus vizinhos, que o apelidavam de Pai Martinho. Uma vez, no rigoroso inverno, na véspera de Natal, Pai Martinho estava sentado na sua pequena oficina, onde lia na Bíblia a história do menino Jesus. Se amanhã fosse Natal e Jesus nascesse aqui, dar-lhe-ia, uns lindos sapatinhos, os mais bonitos que alguma vez eu fiz. Amigo, amigo, por favor, entre, entre e venha tomar um chazinho, enquanto se aquece. Está mesmo frio hoje. Está muito frio. Eu vou-lhe buscar o chazinho, sim? Está, está, obrigadinho. É que hoje está frio mesmo. E mais me parece que estou à espera de um hóspede divino. Compreendo a sua preocupação. Agora vou embora. Já me sinto bem melhor. Ótimo. Agradeço ter-me convidado para tomar o chazinho. Ora, é essa. Muito obrigado. Adeusinho. Adeus. Parou em frente à casa de Martinho, a fim de se proteger do frio e vento que se faziam sentir. O coração do sapateiro moveu-se de compaixão e apressou-se a abrir a porta. Minha senhora, por favor, minha senhora, entre. Entre e venha aquecer-se um pouco enquanto descansa. A senhora parece doente. É como o senhor diz, estou doente e cansada. Sabe, eu também já tive filhos e sei como cuidar deles. Vem o pai Martinho. Estou a caminho do hospital. Espero que haja lugar para mim e para a minha filha. Pois sou uma viúva doente e sem dinheiro. O que é que esta carinha linda não tem ainda uns sapatinhos nos pés? Não tem sapatinhos para calçar, nem tenho dinheiro para os comprar. Vai receber esses lindos sapatinhos. Os mais bonitos que alguma vez já fiz. Veja como são macios. Pai Martinho, em nome de Jesus, agradeço a sua bondade. Que Deus o recompense. Por certo, foi ele que me enviou aqui. Agora já me sinto melhor. Agradeço a sua bondade, pai Martinho. E os sapatinhos para a minha filha. Gosta de sapatinho? Sim. Anda, mamã. Muito obrigada, pai Martinho. Ora essa. Agradeço muito a sua bondade. E tchau, pai Martinho. Tchau, pai Martinho. Tchau. Chega uma senhora que vendia maçãs e trazia um cesto à cabeça. Parecendo cansada, pousou o cesto junto à casa do pai Martinho. Entretanto, um garoto que por ali passava, aproximou-se e roubou uma maçã e tentou fugir. Ai, 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 ai. Porquê que a senhora me bate? Eu não roubei nada. Ei, não? E essa maçã caiu-te do céu? Minha senhora, por amor de Deus, deixe-lhe perdoa o miúdo. O meu perdão é dar-lhe o castigo que ele merece, para que lhe sirva de lição. E mais, vou levá-lo à polícia. Não, à polícia não, por favor. Por amor de Deus, minha senhora, deixe-lhe o miúdo. Ele não voltará a fazer o mesmo. Vais pedir desculpa a esta senhora e vais prometer que nunca mais voltarás a fazer o mesmo. Desculpe, desculpe, senhora. Muito bem. É preciso castigá-lo para que se lembre do mal que fez? Sabe, do ponto de vista humano, talvez tenha razão. Talvez se devesse castigar. Mas essa não é a vontade de Deus. Deus manda perdoar. Minha senhora, deixe-lhe ajudar o bar do cesto. Vou para esse lado e não me custa nada. Obrigada, meu querido. A mulher comoveu-se e puseram-se os dois a caminhar. A senhora esqueceu-se mesmo de receber o dinheiro da maçã. E não aconteceu nada de especial. Acho que vou arrumar a oficina. E vou-me deitar para amanhã recomeçar de novo. Amanhã vou passar em tua casa. Se me vires e me convidares, eu entrarei e ficarei contigo. Pai Martinho, teve a impressão de ouvir alguma coisa atrás de si. Como se alguém caminhasse em sua direção. Olhou ao redor e viu ao canto um tipo de sombras que pareciam pessoas. Eram as mesmas pessoas que tinham estado em sua casa. Pai Martinho, Pai Martinho, você conhece-me? Mas quem é você? Pai Martinho, sou eu mesmo. Eis-me aqui, Pai Martinho, sou eu. Olhai, Pai Martinho, sou eu quem tanto te esperavas. Pai Martinho, sentiu uma grande alegria. Pôs os óculos e começou a ler a Bíblia em Mateus, capítulo 25, versículos 41 e 42. Agora sim, posso descansar, pois o Senhor visitou-me. A Bíblia em Mateus, capítulo 25, versículos 41 e 42. A Bíblia em Mateus, capítulo 25, versículos 41 e 42. A Bíblia em Mateus, capítulo 25, versículos 41 e 42. Pai Martinho, sou eu quem tanto te esperava para fazer. Eram as mesmas pessoas que estão em seus olhos. Eram as mesmas pessoas que estão em seu lugar. no consultório médico. Este é o tema que de seguida vamos apresentar. Dá licença, doutor. Dá licença. Entre-se, faz favor, então. Ai, doutor. Ai, eu não sei o que vai ser de mim. Calma, homem. Sente-se, sente-se, então. Tenha calma. Estamos aqui a prosdar assente. Tenha calma. Oh, doutor, o que vai ser de mim? Mas como quer que eu lhe diga se você ainda não me disse o que tem? Mas se o senhor não me disser o que tem, olhe, pode-se ir embora. O senhor fala assim porque não é assim que lhe dói. Oh, amigo, eu estou cá é para o ajudar. Só tem é que me dizer o que tem. Se o doutor sentisse o que eu sinto, até gania. Estou a falar a sério, doutor. Esta bodega dói mesmo. Ai, dói. Não me parece que esteja a doer. Ai, está a ver, doutor. O senhor ainda goza comigo. Ou me diz o que tem, ou eu ponho no olho da rua. Não é justo. Um homem aqui a morrer e você me sei que é pô-lo na rua. Ai. Olha, sabe uma coisa? O que não é justo é eu ter que o estar aqui a aturar. Ai, ai, dói-me tanto a minha cabecinha, seu doutor. Macacos me mordam. Já não podia ter dito, homem. O senhor sabe que as dores de um homem. E o que é que a dor tem a ver com a língua? Tudo, doutor. Tudo. A dor que mais dói é a dor do amor. Olha que coisa linda. Ouça lá. E o que é que o amor tem a ver com essa dor? Tudo, doutor. Tudo. Deu-me cabo da cabeça. Ai, a minha cabecinha. Bom. Ai, ai. Pinha, calma, homem. Não estamos aqui, ou para ajudar. Você aqui não morre. Ora bem, você anda com uma velocidade um bocado elevada. Ainda nos 160 km de hora vamos ter que medicar. E para as tensõezinhas. Anda um bocado excitado. Oh, doutor. É capaz de ter muita areia. Ora. Até que enfim couí uma coisa certa. Ai, a minha cabecinha. Ai. Oh, amigo. Também não é caso para isso. Porra. Não é não. Porque não é na sua. Não, amigo. Já lhe disse. Estou a ter infantado para estar aqui a brincar com balões. Já ouviu? O senhor doutor chamou-o? Sim, Rita. Não se estique. Já lhe passaram a cabeça? Oh, doutor. Ai. Olha, passa-me um favor, Rita. Diga. Leve-me este maluco à enfermaria e lave-lhe a cabeça. Outra a cuidar da minha cabecinha. Doutor, doutor. Por amor de Deus. Já foi esfregada que chega. Tenha calma, senhora. Não vou aleijar. Espera, Rita. Não o levo. Olha, vá desmoscar uma bacia com água. Com sova cáustica. E lavá-me-lo mesmo aqui. Com certeza, doutor. Não demora nada. Ah. Olha, olha lá. Isto, patão. Ai, meu... Tenha cuidado que isto não é para acabar hoje. Ai. Oh, senhor. Vá vir lá a cabecinha. Porra. Vamos lá. Você está a olhar para onde? Por favor, menina. Não me aleije. Porque abria de aleijá-lo. Diga-me. A brincar, a brincar, aqui o macaco. Ah, está aí, senhor José. E vamos lá ter juizinho nessa cabeça. Ora, mas que raio. Eu não beijo nada na cabeça. Diga-me. Você bateu com a cabeça? Não, doutor. Eu não bati. Então, quando e onde é que o senhor José sentiu essa dor? Foi hoje, na praia. Oh, senhor doutor. Ah, está aí uma mãozinha. Oh, oh, oh. Na praia? Mas quê? O senhor José foi aos machilhões, escorregou e bateu com a cabeça em alguma rocha? Está cedo. Não, senhor doutor. Foi a minha namorada. Então, a sua namorada bateu-lhe como? Com a mão, doutor. Foi com a mão. Com a mão? Não acredito no que estou a ouvir. Mas pode acreditar, doutor, foi com a mão. Mas, doutor, não é essa a cabeça que me dói? Oh, já compreendi, doutor. É isso mesmo, Rita. Levemos-lhe para a enfermaria, que lá tratámos melhor da cabeça. É isso, doutor. Antes que tenhamos que cortá-lhe a cabeça. Cortá-la? Ah, pois. Vai ser de mim depois. Foda, foda. Olha, isto é-se cada uma. Vamos continuar com a família moderna. Neste terceiro tema, damos uma comédia que podemos apelidar de... Porque, por certo, nos fará rir. De salientar a forma como os atores se entregam. Sem complexos, mas respeitando-se, tal como o teatro se deve fazer. Está, é tão docinho. E, no entanto, dá mais um beijo. E tu não queres mais nada? Ai, desculpe, dona Eilma. Ai, que mulher é esta. Olha, este vaso fica melhor naquela camilha. Não gosto de o ver aqui. Sim, minha senhora. E esta jarra com folos fica melhor ali ao canto, Gusta? Com certeza, minha senhora. Vê se abres esses olhos e aprenda a ser uma dona de casa. Grande seca. É um prazer aprender com a nossa dona Irma, que é tão bela e linda. Continua a arrumar a Gusta. Como sempre. O dia começa bem. Ou isto muda ou muitas canecas se vão partir hoje. Se quer tudo arrumado, arruma ela. Ainda esta manhã me fez arrumar o quarto seis vezes. Isto de gente rica é outra coisa. Cada dia que passa gosto mais dela. Está aqui o pequeno almoço. Uma chave na para ti. Eu posso tomar o pequeno almoço contigo? Está à vontade. Ai, mordeste-me? Não te dou mais pau na boca. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu não te mordo mais. Prometes que me mordes mais devagarinho? Claro, prometo. Ai, então está bem. Mas o que vem a ser isto aqui na minha casa? Oh, desculpe, dona Carmo. Não foi nada bom. Não foi nada. Eu gostava de apertar o laço do vental da Gusta. Está bem. Assim está melhor. Quero respeitinho. Mas o que é isto, Pedrinho? Quem estive aqui a comer? Ah, foi eu e a mamá antes de ali para as compras. Está bem, está bem. Assim está melhor. Eu quero respeitinho dentro desta casa. O visto-me, Nino? Está, está bem. Vê lá. Vai, vai. Vai tratar da tua vida. E tu? Não tinhas mais pano para imendar nesta saia? É por isso que o meu neto anda sempre a olhar para ti. Oh, dona Carmo. Até se está a usar agora mais chegadinhas assim para cima e mais curtinhas. Como há, Carmo? Mas isso é para ir dar umas voltinhas. Aqui em casa quero uma sainha mais comprida a partir de hoje. Quando eu te queria tu rias de mim Nem reparavas que eu estava crescendo Quando eu te queria tu rias de mim Nem reparavas que eu estava crescendo Agora queres-me, eu te digo assim Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, chupa Mais que pouca vergonha amanhã serás-te? Desculpe, dona Irma. Eu só estava a ouvir esta musiquinha que gosto tanto. Tu ia dançar e a mesa por arrumar. Mas quem julgaste tu que és? A patroa ou o que é? Desculpe, senhora. Eu já vou arrumar. Olha esta. Olá. Quem é a menina? E o que deseja? Por favor, o menino Pedro está em casa. Não, não está. Saiu para jogar futebol e ainda não voltou. Augusto, há a mesa e não nos está arrumada. Oh, desculpe, patroa, mas é que veio cá... Olá, menino Pedrinho, já voltaste? Olá, menina Margarida, tudo bem? Encontrei o Pedrinho e acompanhei até casa. Ah, bom. Pedrinho, vai lá dentro de falar com a tua mãe. Vamos conversar um bocadinho. Pedrinho nem sabe que tu existes. Isso é que tu pensas. Estás muito enganada. O Pedrinho é meu. O Pedrinho é meu. Meu é que ele é a sua cabrita. Eu já lhe disse que ela é meu. Vai lá dentro perguntar-lhe a ver quem ele gosta demais. Oh, menina, que triste figura farias-te-o à beira dele. Já olhaste bem? Ai, oh. Dorme-jei com dor de cotovelo. Sua gata assenhada, completa desmamada. Sai daqui. Vai. Alcorrida. Onde é que está a Margarida? Ah, Guidinha, foi embora. Com as costas bem quentes. O que é que tu fizeste à Margarida? Ela pediu, eu dei-lhas e bem dadas. Coitada Margarida, deve estar chateada. Estás com pena? Vai, vai atrás dela e limpa-lhe as lágrimas de crocodilo. Não tenhas ciúmes. Eu só te quero a ti. Vem cá. Não quero te desangues comigo. Olha, vai, vai. Vai chamar a Margarida para a consolar, vai. Se quisesse, faria isso. Mas eu só quero a ti. André. Assim está bem. Mas prometes que só gostas de mim? Prometo. Claro que sim. Agora vou dar um beijo a uma a outra. Vamos lá. Vamos lá. Eu não dou um beijo nessa cabra nem morta. E eu muito menos. Ela me chamou empregadinha de meia tigela. E ela chamou-me carapau de corrida. Chamei e voltava a chamar. Sou a gata assenhada. Estás a ver? Este pode virar tripas. Não. E não, e não. E não, e não, e não, e não, e não, e não. Não. E não, e não. E não, e não, e não, e não, e não, e não. Não, e 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 não. E não, 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 e não. A casa é tua. Viste que te foste arranjar a sua desmiolada. E eu sou a peneirenta. Que a tua patroa vai já saber. Vai, vai. Vai, vai saber o quê? Vai. Que sua tronchuga? Que tu andas no sobe e desce com o filho dela. Olha. Ah é? Eu vi. Vais dizer? Bom. Então também tu vais saber com quantos paus se fazem uma canoa. Sua grita desmamada, cabra de uma merda, sai-me daqui sua tronchuga. Ai, não és tanto ao pau. Só me faltava esta agora. Então, mas... Logo hoje que tenho tanto para fazer. Isso não me diz nada. Tivésse feito antes. Deve haver aqui um mal-entendido. Não, ai, não. Hoje mesmo vou levar-te comigo. Estão com a dor? Sai! Mas não... Não pode ser. Eu não vou morrer. Ai, mas... Isso é que mais, garanto teu. Mas como, seu... Eu estou bem? Eu não sou velho? Eu não estou doente? Já o disse? Chegou a sua hora? Toca a dar? Vem! Mas, olha... Além disso... Não me dói nada. Pois é. Mas eu não escolho idade. Chegou a hora? Toca a dar? Vem! Quanto tempo? Quanto é que me dá? Dá uns 5. 5 anos? Não! 5 dias! 5 dias! E depois vai nisso daí! Mas tão pouco! Que faço eu com 5 dias? Isso não dá para nada. Olha que raramente faço isto. Mas atendendo ao seu pedido... Ok, Dona Morte. Mas que faço eu com 5 dias? Faça o que quiser. Até breve. Vou levar-te comigo. Mandaste-me chamar? Mandei sim, Rosinha. Ainda bem que ainda não te tinhas ido embora. Mas então, o que é que se passa? Olha, eu estive aqui a pensar com os meus botões e... Ih, o que é que te disseram os teus botões? Olha, antes de mais, eu quero-te pedir desculpa. Eu sei que fui um pouco duro contigo, mas sabes como é? Bem, eu vou-te crer. Estou arrependido. E amanhã? Peito-me atornos a fazer a mesma... Bem, nada disso, amor. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Vou levar-te comigo, meu amor. Vou levar-te comigo. Muito obrigada. Muito obrigada. O alto de Natal é, por assim dizer, o nascimento de Jesus. Nele, viveremos todo o envolvimento que antecedeu a vinda de Cristo ao mundo. Senhor nosso Deus, abençoai estes alimentos que vamos tomar e que eles nos sirvam de alento ao corpo e à alma. Olá, José. Põe os olhos que te vejam. Entra. A que devemos a tua visita? Olha, estamos já acabados de comer. Senta-te e come connosco. Não, muito obrigado. E há passar, e lembrei-me de lhes falar, sobre os meus projetos de vida. Pois muito bem. Aprecia a tua franqueza. Que novas nos trazes? Na verdade, serão novas para vocês. Mas para mim, já há muito tempo que a trago na ideia. Mas o que trazes tu na tua ideia? A sua filha, a Maria. O meu desejo seria de esposá-la, se não me virem inconveniente nisso. Muito uma praja ouvir-te, José. Contudo, tenho que tomar o parceiro da minha esposa. Compreendo, Sr. Juquim. Não poderia ser de outra forma. Que dizes, Jana? Senhor, meu marido, eu não vejo inconveniente nisso. Neste caso, estará o caso arrumado. O José é um rapaz de boa linhagem. Que dizes tu, Maria? Senhora minha mãe e senhor meu pai, que poderia dizer? Para a tua ideia. Tenho o vosso desejo. Sendo assim, está entendido. O senhor é meu pastor. Senhor, sei que nada temerei. Ele guia o meu andar. Com ele avançarei. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor está contigo. Tu és bendita entre todas as mulheres. Não temas, Maria. O Senhor nosso Deus enviou-me a ti para te dizer que ele é ti a sua graça. Mas que graça pode ter achado em mim o Senhor nosso Deus? Eu, uma simples e modesta rapariga. Deus te escolheu para a mãe do Salvador. Tu conceberás e darás à luz um filho. Mas como pode isso acontecer se eu sou virgem? Se eu nunca tive relacionamento com um homem algum? Escuta, Maria, o que está acontecendo em ti, a obra e graça do Espírito Santo. Como posso acreditar nisso? Deus enviará o Espírito Santo e ele te cobrirá de sua graça. De ti nascerá Emmanuel, o filho do Altíssimo, que é Deus connosco. Se o que dizes é verdade, serei a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Acredita, pois a tua prima Isabel, apesar da sua idade avançada, está grávida seis meses. A Deus, nada é impossível. Que vai ser de mim? Que dirão as pessoas a meu respeito? Que dirão meus pais? E José, meu esposo, que vai eu pensar de mim? Não temas, Deus estará contigo. Olá, Maria. A que se deve a tua visita? Olá, José. Eu... Eu... Fala, Maria. O que se passa? Pareces-me perturbada. É que eu... Eu tenho... Oh, o que tens tu, Maria? O que se passa? Sei que não vais compreender o que te vou dizer, mas... Se estás-me a deixar inquieto, fala logo. Pois bem. Eu... Estou grávida. O quê? Como assim? Tu enlouqueceste? Não é possível isso ter acontecido? Sim, José. Aconteceu mesmo. Estava eu em casa quando um anjo me apareceu. Um anjo? Sim, um anjo. É enviado por Deus. Dizendo que achei a graça diante do Senhor. E que mais disse o anjo? Disse que irei conceber e dar à luz um filho. E tu queres que eu acredite nisso? Deves acreditar, pois esta é a verdade. Isso será motivo de escândalo para nós. Seremos pezinhados por todos. Estou consciente disso e sofrerei as consequências. Serás julgada na praça pública. Ninguém acreditará. Peço que não duvides de mim. José, descendente da vida, não tenhas medo de casar com Maria. O que nela soparou foi obra e graça do Espírito Santo. Ela vai dar à luz um filho, qual por hoje o nome de Jesus. E ele saberá o povo dos seus pecados. Eu vi o anjo em sonho e ouvi as suas palavras. Maria tem razão. Vou ter com ela e dizer-lhe que aceito. Pastor, vai ser apedrejada. Vai parar que se tivesse aqui, mas três pessoas. Maroso. José dirigiu-se à praça e confortou-se com a verdade. Maria iria ser apedrejada até à morte. Todos os ali presentes estavam munidos com pedras para lhe atirarem. No entanto, quando José lá chegou, meteram-lhe uma pedra na mão, para que fosse ele o primeiro a atirar-lhe, a fim de se cumprir-se o ritual existente entre o povo. José recebeu a pedra, olhou todos em redor e, lançando a pedra ao chão, disse Não, não a condenem. O filho que Maria traz no ventre é nosso filho. Deixem que eu leve para casa. Casaremos hoje mesmo. Oh, minha filha, estava tão preocupada. Como estás? O que te fizeram, minha filha? Nada, meus pais, não me fizeram nada. Graças a José que chegou na hora certa. Não, não é graças a mim, mas sim, graças ao anjo que me deu conhecer toda a verdade. Quero aproveitar este momento para pedir autorização de casar com a Maria hoje mesmo. José, meu filho, mereces todo o meu apreço. Se é esse o teu desejo, que assim seja. Toma e sede, felizes. Obrigado, José, por teres acreditado. Deus nos abençoará. É que estupar. Lói, meu Deus, e paz da terra aos homens, por ele amar-vos. Como souberam, pastores, do nascimento de Jesus? O anjo apareceu e cercamos-me a minha saúde. Deus nos abençoará. Então, meu Deus. Se o Senhor nos atende, o Senhor nos atende, que o Senhor nos atende, glória, glória, vida em seu esmeralda, glória, glória. Tu és o Messias, o Filho de Deus. Aceita, Filho do Altíssimo, este ouro em sinal da tua realeza. Aceita este incenso em honra e louvor do Filho de Deus. Aceita esta mirra, tu serás válsamo na dor daqueles que em ti esperam. Os magos, cansados, sentaram-se no chão para um curto descanso e passaram por um ligeiro sono. Enquanto isso, receberam de Deus o aviso de que o rei Herodes iria mandar matar o menino, logo que soubesse onde ele estava. Por isso, ordenou-lhes para não voltarem pelo mesmo caminho. Os magos entreolharam-se e logo se levantaram e fizeram como Deus lhes ordenou. José, levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. Deixa-te lá estar até que eu diga, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. Maria, acorda, pega o menino e vamos para o Egito. O que se passa, José? Por que dizes isso? Em sonho, o anjo lhe disse para o prazer, Herodes quer matar o menino. Não, não pode ser. Esta deveria ser uma noite feliz. Assim, chegámos ao fim do nosso espetáculo. Agradecemos a vossa presença amiga, a vossa compartilhação e os aplausos sempre apreciados por quantos que em cena tentaram dar o seu melhor. Temas como este exigem melhores condições e cenários condizentes com as cenas. Para tal, serão necessários apoios e alicerces financeiros dos quais não dispomos. Agradecemos uma vez mais à Junta de Freguesia pelo apoio prestado. Deste modo, convidamos o Sr. Presidente a dar uma palavra e assim engrandecer o nosso espetáculo. Quero dar os parabéns a este magnífico grupo, o professor de Teatro de Fonteboa. Dar-lhe os parabéns sinceros porque eles fizeram e têm feito um excelente trabalho. Como disse a Esmeralda, com poucas condições, mas a grandeza do trabalho deles ainda ser maior. Quero aproveitar também, já agora, para lhes dizer que eles têm feito um excelente trabalho ao longo deste tempo todo, tanto na primeira apresentação, como agora na segunda. Perderam muitas noites do seu sossego, de estar com as suas famílias e vieram para aqui ensaiar. E, portanto, uma grande salva-vós para eles. Mas, nada disto faria sentido. O esforço que eles têm feito, se não fossem, vocês aderirem. Vocês têm sido espetaculares. E agora, vocês não batam palmas e vamos nós bater uma sala de palmas para vocês todos. Dizer-vos também, se bem se lembram, no ano passado, na festa de São Sebastião, vocês fizeram uma excelente atuação e os nossos imigrantes gostaram muito. Com certeza querem, eles vão exigir que vocês repitam isso na próxima festa de São Sebastião. Não se esqueçam disso. Não os desiludam. Por falar também nisso, temos aqui a filmar em direto a Esposentv. Com certeza, eles já vos viram na França, na Alemanha, em todo o mundo. Exatamente. Por isso mesmo, eu vou-vos dar aqui uma boa notícia. Vocês estão intimados, no bom sentido, a fazer uma apresentação no Auditório Municipal de Esposentv. É novo, é uma novidade que eu vos vou dar. Como é, como isso não depende de mim, eu não sou propriamente, não faço parte do grupo, por isso, não só não marquei o dia, porque fiquei de falar com vocês, e o dia que vos convinei, é esse dia que vai ser a vossa estreia internacional, para lá do Rio. Portanto, resta-me agradecer a todos e quero que vocês, quero, entre aspas, que vocês, na próxima festa de São Sebastião, uma nova atuação, porque os nossos imigrantes não vos vão perdoar. Muito obrigado e bom resto de domingo. Muito obrigado também. Também nós, grupo, também não queremos agradecer a uma pessoa fundamental, sem ela. Com certeza, esta tarde não seria possível, ou se possível, não desta maneira tão especial. Agradecemos uma vez mais a sua amizade, a sua energia, a sua paciência, a sua força que nos empestou e nos fez acreditar que era possível estarmos aqui e desfrutar este momento. Ao Sr. Graça Bal, o nosso muito obrigado. Ora, não é bem a mim que tenho que agradecer a esta gente que está aqui. Sem eles, eu também não fazia nada. Obrigado. Obrigado e agradeço a todos vocês que estiveram aqui esta tarde, a fazermos companhia, a divertirem-se e a divertir-nos a nós também. Agradeço aos convidados de terem vindo, aqueles que vieram, e os que não vieram, talvez tenham uma próxima. Obrigado. Obrigado. Por nossa parte, fica-nos a satisfação de podermos ter estado à altura e dignificado o Teatro Amador. Bem-haja a todos e boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.